Agradando gregos e troianos, Boccardi, eu acho que o fato de ter demorado tanto acabou causando mais efeitos colaterais do que o governo poderia desejar numa reforma que é para, na verdade, aumentar a base de sustentação do governo. Então, as últimas movimentações, ontem eu antecipei no meu blog no Globo uma delas, que é praticamente martelo batido de se dar o Ministério do Esporte para o deputado André Fufuca, que é do PP do Maranhão, turbinado por algumas atribuições de caráter social voltadas para a juventude e também com as apostas. Essas apostas estão sendo regulamentadas, isso faz parte do esforço do governo de aumentar a arrecadação e aí uma parte dessas receitas deverá ser destinada ao Ministério do Esporte como uma maneira de atrair o PP. Acontece que isso desagradou o setor, o setor do esporte. A ministra Ana Moser é oriunda do setor, ela é uma atleta, ela é uma jogadora de vôlei, jogou muitos anos na seleção brasileira, ela é militante, ela pode não ser filiada e não ter uma vida partidária ali importante do PT, mas ela sempre foi uma defensora do presidente Lula, eleitora do Lula declarada, fez campanhas para ele. E alguém muito atuante ali na esquerda, foi combativa em relação ao governo Bolsonaro. Então, essa passagem muito relâmpago dela para o governo e saindo dessa maneira, saindo para dar lugar a um deputado do Centrão, a um deputado que era bolsonarista até outro dia, isso aí foi muito mal visto pelas entidades ligadas ao esporte, que soltaram uma nota, vocês mesmos já anunciaram na reportagem da Isa Staciarini, e isso é um desses efeitos colaterais de uma reforma que se estendeu demais e acabou tendo esse contexto de achar qual era o ministério mais fácil de mexer e para agraciar um grupo específico de deputados. Então, isso já gerou essa situação.